Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mídia Max, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul Não é de hoje que a feijoada do Fernando Soares se tornou um sucesso A cada ano ele inova acrescentando os novos detalhes que a tornam ainda mais interessante e garantem o sucesso dessa festa maravilhosa Quer saber quais foram as novidades desse ano? Então assista agora A anual feijoada de Fernando Soares se tornou uma feijoarte com o incentivo à cultura sumatogrossense que o colunista social prestou aos artistas Durante o evento é possível entender a finalidade de cada momento O primeiro é mostrar os talentos do Mato Grosso do Sul O segundo é a gente dar o destaque que merece os nossos empresários com a entrega do troféu Cidadania E o terceiro é reunir tanta gente bonita, importante numa única tarde aqui em Campo Grande Essa é a diferença dessa feijoada que eu já faço há 12 anos A diferença no Mato Grosso do Sul por esses motivos Eu comecei com a feijoada fazendo exposições individual de cada artista e hoje, nessa de hoje, nós reunimos cinco que eu já havia feito lá atrás com o Berto Espíndola, com a Ana Carla Zaran com o Isaac de Oliveira e agora nós reunimos os três e convidamos a Lúcia Barbosa e o Roberto Aminho para aqui mostrar o talento deles A feijoada em si se torna simples diante dos outros pratos servidos pelo buffet paladar inclusive feijoada com frutos do mar foi uma tentação para os convidados Fernando Soares teve ajuda do cerimonial a eventos Porque cerimonial nada mais é do que uma questão de ordem E nesta ordem está o bom gosto, a simpatia uma porção de coisas que fazem um perfil de cada evento cada evento com uma situação diferente E como acompanhamento principal da feijoada um samba de qualidade de Dudu Nobre Eu gosto muito dessa terra e estar aqui já é uma satisfação e poder fazer parte de um evento dessa magnitude para mim, então é muito bacana eu estou muito feliz de poder estar aqui queria agradecer a rapaziada toda da festa e agora vamos lá para o palco, fazer um barulhinho Enquanto alguns se divertiam dançando outros admiravam as obras de arte Eu acho muito oportuno porque está presente uma boa parte da sociedade campograndense e sempre é uma oportunidade para você mostrar seu trabalho Eu tenho um trabalho muito amplo estou mostrando várias fases neste momento e estou muito feliz com a repercussão que está tendo A mesa de doces ganhou destaque com o colorido contraste das telas no fundo As minhas cores são tropicais, o meu trabalho é tropical Eu pinto inclusive coisas que não tem no Mato Grosso do Sul mas dentro daquela ótica tropical Eu acho que combina, é tudo a ver com feijoada Acho que essa grandiosidade da feijoada essa coisa de envolver pessoas e trazer arte para isso é o máximo A feijoada de Fernando Soares é um evento refinado Quem vai uma vez e comprova o alto padrão não perde nenhuma edição Já é o quarto ano que eu frequento a feijoada e a cada ano a gente percebe o quanto ela tem melhorado Hoje nós temos exposições de vários artistas decoração está impecável show do Dudu Nobre que está fazendo o maior sucesso e realmente parabéns para o Fernando Quer levar o programa Festa dos Eventos TV com você? Então baixe o aplicativo no seu smartphone com o sistema Android pelo Google Play ou no seu iPhone, iPod Touch ou iPad pelo App Store Faça o download e fique ligado em nosso programa onde e quando você quiser Festas e eventos TV Festas e eventos TV Legenda Adriana Zanotto